Muito boa tarde, aqui Irani, Garopava SC Notícias, galera, olha só, já estamos aí duas horas da tarde aqui em Garopava neste sábado A maré está extremamente alta, daqui a pouco a gente vai estar trazendo um vídeo lá na praia da Vixia Vou lá mostrar para vocês como a praia está, lá a ponta do casqueiro Mas olhem só como a maré está alta aqui, nós estamos aqui no centro histórico, aqui no canto das pedras Vou dar um zoom aqui para vocês verem ali a praia, a maré está batendo lá no paredão, entrando nos ranchos normalmente E agora é um momento de vazão, mas daqui a pouco a maré sobe de novo lá e joga água por tudo A ressaca realmente está muito alta aqui, olha lá como está, olha só como está lá, vocês viram agora aqui no canto da imagem Olha a espuma branca, isso aí a maré bateu lá nos ranchos, olha lá, vou mostrar para vocês aqui Realmente a maré está extremamente alta, nós vamos estar aqui acompanhando Vou, como eu disse, daqui a pouco trazer um vídeo para vocês lá da praia da Vixia Onde realmente também está pegando o bicho lá Mas aqui, com esse visual bonito, aqui de Garopapa, aqui do centro histórico Trazendo para vocês essas imagens lindas, como sempre, como diz a galera aqui Quando a gente põe no ar aqui, o pessoal fala, né, com ressaca, sem ressaca, com vento, sem vento, sol, chuva Garopapa continua lindo E é o que a gente procura mostrar para vocês todos os dias aqui no Garopapa SC Notícias Quero agradecer a todos vocês aí que estão aí se inscrevendo E ao se inscrever, aperta o sininho, vai dar a opção todos aí Vem comigo, porque a gente traz muitas imagens E vamos hoje ainda trazer mais imagens para vocês, valeu!